Agora, a gente falou que o Flamengo tá disputando o Michael. O Flamengo, velho Vamp, vai ser o clube mais prejudicado por desfalques na Copa América. Por que isso? Porque o Palmeiras não vai ter o desfalque do Piqueires. O Piqueires não foi convocado. Já saiu, Bruno? Agora saiu de verdade mesmo. Saiu a lista do Uruguai ontem. Saiu a lista com músicos dando anúncio. Os cantavam uma musiquinha e aí falavam o nome do jogador. Foi assim a convocação do Uruguai. Foi dessa maneira. Que coisa ridícula, por sinal. Por quê? Que coisa patética. Por quê? Cantar é uma coisa, a convocação é outra. Eu achei legal. Eu gostei da ideia. Que coisa ridícula. Parece uma caixinha da Comebol. Muita gente faz isso. Os caras fazem um monte de coisa. Eles fazem uma cartinha. Eu gosto disso aí. Pelo menos tem alguma graça. A nossa fica aquela coisa chata pra caramba do Uruguai. Fulano, fulano e fulano. Aí pode perguntar. Essa queria que fosse com música. Olha, até que seria legal. Não, não. Mas nem o louco... Ederson... O Bielsa nem apareceu. Não, não. O Bielsa nem apareceu. Por exemplo... Convocação é pra convocar. Se fosse você. Se fosse você. Você é o técnico. Você escolheria. Por exemplo, Caetano Veloso. Anunciaria um goleiro. Aí viria Gilberto Gil. Anunciaria outro goleiro. Aí Magalhães Menezes. Outro goleiro. É o time dele. E ele o técnico. Daniela Mecklin. Daniela Mecklin. Anitta. Anitta a outra. Digamos que fosse assim. Você gostaria? Gustavo Lima entra. Cantamos aqui. Claro. É uma questão de gosto. Eles misturaram tudo lá e tal. É legal. Acho legal. Isso é diferente. Foram seis do Brasil nessa lista do Uruguai. Os quatro do Flamengo. Os quatro do Flamengo. O Rochê do Inter e o Canóbio do Atlético Paranaense. Eles não convocaram o Piqueirenz. Agora, o Flamengo, ele tem aí cinco desfalques com a Copa América. Ele vai ter os quatro da seleção uruguaia. Porra, três deles titularíssimos, né? Que são Varela, Arrascaeta e De La Cruz. E o Vinha, que tá quase roubando a vaga já do Ayrton Lucas. Ou seja, o Flamengo perde esses quatro e ainda perde o Pulgar. É. Cinco. Cinco titulares. O Flamengo tá muito prejudicado com a Copa América. Muito. O Palmeiras ganha esse respiro do Piqueirenz. Palmeiras, assim, não vai ter Gustavo Gomes. Que é um baita desfalque. Não vai ter o Hendrick, que é um baita desfalque. Aí já era. Hã? É, mas teria... Mas teria durante a Copa América. Não, o Hendrick ficaria durante o período da Copa América. Quando ele faz oito anos? Não sei. Tá, faz cara. Ele ficaria. Por favor. Não, não. Durante o período da Copa América, ele jogaria ainda pelo Palmeiras. Jogaria. Aí depois ele iria. Nove jogos, acho que vai ter na Copa América. É. Ele só se apresenta em julho no Real Madrid. Então na Copa América ele jogaria. Então é, Gustavo Gomes, Hendrick e o Richard Rios. Que foi convocado aí pra seleção... Que foi convocado pra seleção colombiana. E aí você tem o Internacional, também que é um clube que vai perder muito. O Atlético Mineiro vai perder o Arana, que é um dos seus destaques. Mas os outros não vai perder o Hulk, não vai perder o Paulinho, não vai perder o Scarpa, não vai perder o Bernard, não vai perder ali a sua base. O Inter é Rochê, Ener, Valencia e Borré. O Inter. O Inter perdeu três jogadores importantes. Ou seja, o Flamengo é o mais prejudicado. O Arangues eu acho que não. Não foi não. Depois esse Chile tem uma lista final. Porque, ó, em números, por enquanto, o Flamengo é o que mais perde. O Flamengo vai perder aí cinco jogadores. Mas vocês acham que o Flamengo é o que mais perde para a competição também? Eu acho que sim. É o que mais perde. Mas eu acho também que com esse circo, né? Seleção enche o saco, cara. Nossa, como Seleção enche o saco. Então eu acho ótimo não parar a competição. E eu acho que esse tipo de coisa já tem que entrar no pacote risco, sabe? Quando você contrata jogador, você fala, ó, esse cara não vai jogar aqui, não vai jogar lá. Pois é, pessoal, se de novo para o Campeonato Brasileiro na Copa América, o Campeonato, é a Copa João Kleber, pô, para toda hora esse Campeonato. Você não consegue ver jogo. É um horror. Para tudo, toda hora o Campeonato para. Ainda bem que não vai parar. Mas respondendo sempre que a pessoa perde, sim, o Flamengo é o mais prejudicado com isso. Mas acho que o Flamengo tem elenco para segurar, para levar, para se manter ali no alto e depois poder dar arrancada. Mas acho assim, para mim, eu sei que praticamente ninguém concorda com isso. Praticamente ninguém concorda. Para mim, nunca pararia o Campeonato Brasileiro por causa de seleção. E o clube, quando contratasse os jogadores, já sabia o risco de ter... Sabe, que entraria no custo, na perda, na perda tem o ganho, tudo que você faz. Já entraria na bolsa, esse cara aqui pode ser convocado. E também entraria no... Teria vantagem de você poder... Mas os jogadores convocados, Fábio, é porque é melhor. Se você não tivesse jogador do seu time, cai muito o nível. Ué, mas aí não tem jeito. Entendeu? Então, se você falar assim, eu vou contratar só jogadores que não são convocados, você vai ter um time muito mais fraco. Então, você sabe que, então, aí eu vou contratar um time mais forte, mas eu sei que corre o risco de parar nessas malas dessas datas Fifas aí, ué. Não tem jeito, é. Realmente parar... Gente do céu, o futebol brasileiro está parado porque o Brasil jogou ontem no Texas com o Mestre. Ô, o Flavisto. O Flavisto vai jogar contra os Estados Unidos. Isso não corre, pô. Isso não é só aqui no Brasil, né? É... Os jogadores argentinos, normalmente, também... Quem sofre mais com isso são os clubes europeus que são os africanos. É a Copa da África. Sim. Você viu quantos jogos, Salah, foi um monte de gente embora. Agora, em janeiro, teve África e Ásia juntos. Pô, o treinador do Tottenham mesmo deu entrevista da dificuldade, que a maioria... Deveria? Ela estava tendo Copa da Ásia e Copa da África ao mesmo tempo. Que nem agora vai ter Copa América e Eurocopa. É, mas aí eu vou discordar. Aí eu vou discordar. Tudo no mesmo período. Aí eu vou discordar. Outros calendários voltam. Pra variar, eu vou discordar do Flavio Prado. Pra variar, eu vou discordar do Flavio Prado. Aí você tá certo. Que aí você falou que os times deveriam pensar antes de contratar. Pra mim, o campeonato brasileiro que deveria arrumar um jeito de parar. Eu não acho que tem que parar. Corra, você prejudica o clube que mais investe? Não dá, não dá. A gente fala que a gente quer ver o espetáculo bonito no futebol. A gente fala que a gente quer ver futebol bonito no Brasil, que o futebol do Brasil tá uma draga, que tem um bando de jogo ruim. Aí os clubes que mais investem, aí eu tô falando Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, São Paulo, que vai perder jogador, Atlético Mineiro. Esses clubes se ferram. Os clubes que investem pra fazer um timaço, pra falar, ó, vamos fazer um campeonato brasileiro legal. Vamos fazer uns jogos bons. Vamos trazer Hulk, Paulinho, Scarpa, Arana. Vamos trazer a Rascaeta, Dela Cruz, Vinha. Vamos trazer o Hendrik, o nosso grande nome, nosso garoto, nossa joia, Gustavo Gomes, nosso capitão, que a gente investe tanto pra manter esse cara no Palmeiras. Aí, quem não investe nada, quem tem os times horrorosos, vão sair ganhando. E esses clubes que botam dinheiro pra fazer um timaço, perdem? Eu acho que a CBF é uma palhaçada, é uma vergonha. Tinha que ter um jeito, na Europa, na Europa não para a competição, não tem data FIFA. Os clubes não brigam pra mudar o calendário. E essa porcaria deveria ser durante as férias. Mas então, explica, você sempre defende futebol europeu. Sim. Na Europa, eles param. Isso. Pra data FIFA. Mas por que eles só... Não é justo, não tem que parar. Não, mas peraí, peraí, peraí. Primeiro que na Europa não tem campeonato regional pra encher o saco. Segundo, essas Copas, não sei o quê, Eurocopa, o que importa, né? A Eurocopa, ela é nas férias. Ninguém tá sendo prejudicado. Se você tirar campeonato regional e obrigar todas as competições a serenar todos os calendários iguais, porque os clubes brasileiros são responsáveis por esse calendário ser torto. Isso aqui deveria ser período de férias, fazer todo o calendário igual, e todo mundo fazer esse tipo de competição só naquele período de férias, pra não prejudicar os clubes. E aí, se você não tivesse a pentelação do campeonato regional, você teria a data pra fazer as datas de FIFA. Agora, o que não pode é você, apresentador de programa, ficar falando, e nem vai falar, né? De Brasil e México, quando um jogo amistoso no Texas, ou Brasil e Estados Unidos. Isso é um saco. Eu só falei do Hendrick. Tem cheio de falar do Hendrick. Ninguém quer saber disso aí. Ninguém quer saber disso. Se você para a Copa América inteira, você vai segurar o programa com a Copa América. Acho que estão interessadíssimos isso. Costa Rica e Colômbia. O cara tá querendo muito saber isso. Ah, pelo amor de Deus. O que interessa é o campeonato regional. Faz o campeonato no tempo certo. Calendário europeu. No momento que todo mundo aceita e insiste, enche o saco, do calendário ser invertido, segura a bronca. Os clubes é que são responsáveis por isso. Eles é que não trocam. Trocam o calendário. Faz o calendário estilo europeu e as competições. A Copa América deveria ser nas férias do futebol brasileiro. Como é nas férias do futebol europeu. E aí, essa Copa da África, a Copa da África que o FAM falou, mete tudo ali no meio. Só pode fazer ali. Senão, os caras não são obrigados a liberar. Porque não dá, velho. Você não pode. Os clubes... Para mim, o que interessa é clube, não seleção. Eu sou muito desse partidário disso. Agora, a partir do momento que os clubes não se ajudam, o problema deles segura a onda. Eles não mudam esse calendário. Eles chegam desse calendário no Brasil. Não, Sérgio, é culpa dos clubes que não impõem a CBF um calendário novo. Ao contrário. Eles querem o calendário assim. A CBF até já abriu para conversar. Eles querem isso. Você vê que a Copa da África é simultânea com a da Ásia, né? E a Copa América é com a Eurocopa, né? Sim. Cara, deveria fazer tudo. Uma parada só. E calendário para todo mundo. Parou. Aí joga a seleção. Vai lá se divertir e tal. Aí parou. Vai ter um jogo ou dois. Aqui é conversa mole, pô. O Brasil vai jogar com os Estados Unidos que dia é quarta-feira? Quarta. Tem jogo no Campeonato Brasileiro. Na América do Sul, quem segue o calendário igual aos europeus? Todos. Todos. Depende. Assim, a Argentina tem dois campeonatos, né? Então eles dividem no meio. Mas ela para no período das corpos. Eles têm um campeonato primeiro e um no segundo. Alguns dividem, assim. Mas, assim, pontos corridos no mesmo formato europeu não tem. Não tem, né? Tem campeonatos divididos. Assim, eu concordo com o que o Pilharo falou na questão de quem investe acaba prejudicado. Não, eu também concordo. Isso aí é uma coisa... E o Flamengo vai perder por quase metade de um turno. É bizarro, cara. Isso prejudica muito. Eu concordo que prejudica. Em qualidade e em quantidade. Que eu estava tentando imaginar um time do Flamengo para esse período. Até você consegue montar um time bom. Mas se você perder um machucado, outro suspenso, já começa a faltar gente. Imaginando do meio para frente, né? Na lateral direita você vai ficar só com o Wesley. E na esquerda só com o Ayrton Lucas. Então você vai ter só um lateral para cada lado. Do meio para frente, você tentando montar um time, você pode montar. Vai Alain, Gerson e Lohan, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Ok. Se ele quiser manter o esquema que ele está usando, com o Gerson na direita, ele vai ter que usar mais um meio campista. Aí vai ser o Vitor Hugo ou o Igor Jesus. Já muda bastante, né? Já tem pouca gente. Aí pega um jogo. O Alain está lesionado. Aí você já vai ter que usar o Igor Jesus ali. Você já tem um volante a menos. Então se ele quiser manter o esquema, ele vai ter que obrigatoriamente usar o Vitor Hugo. Ou levar o Léo Ortiz para volante. Então vai ter um momento que vai ter lesionado, vai ter um suspenso. Que aí o Tite vai ter até pouca opção para mexer no time. É um Flamengo que vai perder muito. O Palmeiras também vai perder muito, tá? Porque perde o Hendrik, perde o Gustavo Gomes e perde o Richard Rios. Richard Rios às vezes é titular, às vezes não, por causa do Aníbal Moreno ali, né? Eles alternam. É, o Zé Rafael estava machucado, ele vinha jogando, né? Mas o Zé Rafael está voltando. Agora, pelo que o Abel esperava, velho Vamp, acabou sendo até bom. Porque o Abel, o que ele temia... O Abel, ele temia que nove fossem convocados. Nove também ele exagerou, né? Pô, ele achar que o Mike seria convocado... Mas estava na pré-lista. Ele estava na pré-lista, lá de cinquenta e poucos nomes. Aí você tem Rafael Veiga, Murilo, Zé Rafael e Mike, que estavam na pré-lista da seleção. E ele achou que podiam ir, além do Piqueireis. Agora, tem mais algum. Porque eu contei aqui cinco com os três, oito. E o Hendrik? Não, o Hendrik está entre os três, que foram. Tem cinco aqui. Parece que o Abel temia nove. Goleiro, não? O Everton? Não sei. Pode ser o Everton. Era o Everton. Era o Everton. Era o Everton que estava na pré-lista também. A Nibal Moreno, não, né? Não. Ou seja, para quem temia perder nove, perder três, o Abel deve estar rindo à toa também, né? O Bruno aqui, você mesmo deu a lista. O Bruno deu a lista. A produção tem aí a lista de todos. O Flamengo foi mais que perder uns cinco, né? Cinco. O Real é mais três, três, dois. Até o Bahia, um. Teve vários. Então, prejuízo é para todo mundo. O Lagantino perdeu também. Também. Mas quem perdeu mais foi o Flamengo. Depois caiu a lista de quatro e uma galera aí com três, né? É. São Paulo tem quatro, mas um deles é o Rames Rodrigues, que não vai nem estar jogando. E o nosso querido Arboleda, que foi prejudicado por aquele moleque. Poderia ser cinco, o Sr. Arboleda. Gente, para o torcedor do São Paulo, aquele moleque foi fundamental. Fundamental. Mas o torcedor do São Paulo... Vai entrar na dele? A Arboleda estava dormindo com o pijama de bolinha. Aquele moleque do Del Valle o acordou para gastar o dinheiro do Chelsea. Foi vendido para o Chelsea. A Arboleda falou, não quero, não quero, não quero. Não me voem, não me voem. Ele manda um pouquinho, só desce para cima. E aí, olha lá, dançou na mata. Tudo por causa do... E o Félix de Torres foi. O Corinthians ainda conseguiu perder dois, Flamengo. O Romero e... O Torres. O Torres. Eu acho uma palhaçada, porque eu acho que desfalca os times, eu acho que deveria. Mas aí eu concordo com o Flávio. Se os clubes são frouxos, se os clubes não fazem nada, não dá para reclamar. Porque o torcedor tem que reclamar. Dele, porra, ver os seus principais jogadores sendo convocados, o time sendo prejudicado. Agora, eles têm que saber também que é incompetência dos dirigentes. Claro. Que não batem o pé contra esse calendário. Eu acho que eles aceitam, eles querem isso desse jeito, sei lá por que raio. Eles não querem. Dinheiro, pô. Eu te digo, dinheiro. Porque estadual dá dinheiro também para o clube. Era a TV que exigia. Aí, mudou. Era a Globo, né? Que fazia. Quando mudaram as outras TVs, eles não mudaram nada. Não mudaram o horário. Continuam sendo esse horário horroroso de 11, de 21 e 30, 21 e 45. Eles não mudaram o calendário. A gente aí não tem do que reclamar. Não tem do que reclamar. Aí, eu estou pensando no nosso trabalho. Não dá para a gente ficar um mês falando de Copa América, né, pô? Aí, é de encher o saco de qualquer um, pô. Não. A gente vai cobrir a Copa América e nós vamos falar de Copa América. Mas, obviamente, quando o Brasil jogar. E os outros dias? E aí, nós vamos ter... Mas, quando o Messi jogar... Vamos ter felizmente... Messi vai, né? Felizmente, nós vamos ter o Campeonato Brasileiro para falar. Você imagina ficar parado aí, três semanas com o jogo... É, hoje vai ter Equador e Costa Rica. Hoje vai ter Uruguai e Bolívia. Bolívia e Peru. Lógico, não dá, né? Não tem quanto... Aí, eu estou volando para o nosso lado. Nosso lado profissional. Não tem como fazer programa com isso. Não dá. Não dá. Nós vamos ter que dançar. Aí, nós vamos ter que contratar os mariachis lá da Comebol para fazer programa. Não dá, velho. Aí, os clubes que se virem. Cada um que cuida da sua vida. Eu detesto quando para. Esse final... Não tem futebol hoje. Pelo amor de Deus, é uma piada. Por que não tem? Porque o Brasil jogou ontem. Mas era um dos caras que o Brasil jogou ontem. Ninguém nem sabe que o Brasil jogou ontem. É verdade. É da noite. Não fosse o Hendrick, a história do Hendrick, ninguém ia nem saber que jogou. E ainda, você olha o time, o time reserva. Ah, dá de brincadeira, né, pô? Ainda mais essa. O time reserva. Não dá, gente. Não tem. Seleção brasileira interessa na Copa do Mundo. Essa é a minha cabeça. Seleção brasileira interessa na Copa do Mundo. Fora isso, sinceramente, para mim, não tem importância nenhuma. Não tem mesmo. E ainda prejudica os clubes. E prejudica os clubes. Isso. Quando eu falei seleção brasileira, estique. Seleções, de um modo geral, tá? Eu acho que não... Elas importam na Copa do Mundo. Só. Fora isso, até a própria Eurocopa e tal, até tem um outro jogo legal, mas... Realmente, Copa do Mundo, ok. Fora isso, eu não tenho grande empolgação com isso, não. Não, de acordo com o Mbappé, a Eurocopa é melhor, é mais difícil que a Copa do Mundo. Isso pode até ser, mas... Ele falou. Não, não é, não. Ué, não tem Argentina, não tem Brasil, já não é mais difícil. Você viu como é que vai ser a próxima Copa? 48 times. Vai jogar... Na hora que o bicho começa a pegar, vai afunilando os principais. Ah, mas vai ter um monte de Taiti, um monte de... Pelo amor de Deus, Botsuana, vai ser... Se você fizer um time na praia lá, é capaz de você levar o time lá pra Copa do Mundo. Ah, um negócio de maluco, pô. Tá louco. Bora. O que você tá fazendo assim com a cabecinha? O que eu ouvi? Vou passar uma mensagem pra Bruna aí. Ah, tá. Escuda aqui. CRB tá metendo dois no Fortaleza. Mentira. Vai levar pros peros. Eita. Primeiro jogo, o Fortaleza ganhou de 2 a 0. 2 a 0, tá indo pros peros. CRB tá devolvendo. CRB na zebra com o Bahia, CRB com o Fortaleza aí.